Fala pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo novo aqui tá mostrando para vocês como baixar e usar o aplicativo Google Maps no celular em 2023 antes de começar esse vídeo já quero convidar para você que é novo aqui no canal já se inscrever deixar o seu like eu sei que isso pode parecer muito comum muito normal as pessoas pedirem para você se inscrever pessoal mas a gente precisa do apoio de vocês aqui no nosso canal tá bom então faz esse processo deixa o seu like você é muito importante para a gente aqui esse like que você tá deixando aí tá e coloca aí também a sua inscrição também já se inscreve beleza olha só a primeira coisa que a gente vai precisar fazer pessoal é tá entrando dentro da da Play Store ou se você tiver usando também iOS você pode entrar dentro da dentro da Apple Store para tá fazendo esse processo também que a gente vai fazer aqui na Play Store olha só aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome Google Maps para gente tá baixando e usando esse aplicativo lembrando também pessoal que alguns celulares o aplicativo ele já vem instalado por padrão ou por default ali né ele já vem de fábrica já com o aplicativo instalado o que você precisa fazer muitas das vezes é atualizar o aplicativo né e aqui no nosso caso eu vou estar abrindo o aplicativo Google Maps é um aplicativo de mapa onde você consegue você tem vários recursos dentro desse aplicativo a gente vai estar explorando um pouquinho desses recursos aqui em cima você tem um campo de busca onde você pode digitar qualquer endereço e você vai estar saindo do ponto A para um ponto B tá através dessa opção então aqui em cima você digitaria o endereço de rua tal ou uma localização tal e você vai conseguir ter acesso a essa localização por exemplo aqui eu vou digitar um restaurante que eu conheço que fica aqui próximo de casa tá então é o restaurante L.E então digitei aqui ou você pode colocar também ao invés de colocar o nome coloca o endereço ele também vai pegar ali para você está aqui ele traz uma descrição do local tá bom nesse nesse começo pessoal pode parecer até um pouco confuso mas com o tempo você vai aprender usar o aplicativo do Google Maps tá é bem fácil é bem tranquilo tá vocês vão conseguir olha só a primeira coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é a sua localização atual ele vai mostrar essa bolinha azul aqui que é a sua localização atual tá bom esse aqui é o seu local o local de origem onde você está a partir desse local você vai ter um ponto B qual que é o ponto B é o local que você está pesquisando que no nosso caso aqui é um restaurante ele é que está bem próximo aqui ó a duas quadras aqui aqui de casa tá vendo ele ficaria aqui em cima esse é o restaurante você também pode ver aqui no mapa você pode puxar assim ó e ver todo o país aqui caso vocês queiram só e aí você pode aproximar aqui também da sua cidade aqui por exemplo e aí você sabe que tem um bairro aqui chamado a condomínio das esmeraldas aqui por exemplo e aí aqui tem uma pessoa que mora em tal quadro aqui que você lembra mais ou menos você coloca o endereço vai te levar ao local certinho tá uma vez que você colocou o endereço ali em cima igual eu coloquei aqui ou você pode também tá selecionando no mapa escolher no mapa caso vocês queiram também tá vai ficar com esse pontinho aqui é você marca que o local a é esse local aqui beleza clica em cima tá do local ele vai tá você dá um ok ali em cima tá bom e aí ele vai tá calculando a rota novamente e aqui embaixo você vai ter algumas opções já vou explicar como funciona ele está caso você tenha alguma dificuldade para escrever aqui ele tem um microfone zinho aqui em cima do canto superior direito lá em cima você vê um microfone zinho do lado do x você também pode falar e aí ele vai tá escrevendo automaticamente ali para vocês tá bom então é uma dica importante aqui embaixo você vai ter nesse rodapé aqui onde eu tô passando você vai ter algumas 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 informações que são importantes então por exemplo você pode ver as rotas para chegar nesse local nesse destino que você colocou você também pode iniciar o processo clicando aqui iniciar ele vai a vou clicar aqui para vocês verem olha só ele vai iniciar uma navegação mostrando para vocês um passo a passo até você chegar nesse destino e aí ele também tem um assistente de voz que vai falando vire à direita vire à esquerda siga em frente ele sempre vai estar falando para vocês tá bom e aí isso aqui serve de orientação e vai estar te ajudando por exemplo aqui eu poderia a me a por exemplo aqui eu poderia sair desse local de origem até esse ponto de destino seguindo essa orientação aqui essa linha azul tá vendo até chegar no meu local de destino vou pegar essa avenida vou chegar nessa rotatória vou descer aqui para a direita olha só ele dá o passo a passo para você tá bom lembrando também pessoal que vocês ó eu vou fechar aqui você viu que o assistente de voz ele fala com a gente é e você também tem algumas opções tá quando você clica na opção rotas você pode alterar o seu destino né o seu trajeto aqui e você também pode estar mudando o a forma que você vai estar se locomovendo né às vezes você vai de moto ou às vezes você vai de carro ou às vezes você vai de bicicleta ou vai pegar um ônibus isso vai depender muito e vai mudar o tempo de chegada né e até muitas das vezes muda também até o trajeto ele pode ser alterado dependendo da forma do veículo e que você vai estar utilizando para poder ir a esse destino tá bom então é importante você se atentar a essas informações então aqui por exemplo você pode mudar aqui em cima eu tô alterando para vocês verem de ônibus uma hora de moto 25 minutos de carro 30 minutos e aí ele mostra para a gente os trajetos aqui ó você consegue ter uma visão do trajeto aí eu quero mudar o destino não é mais esse local você clica aqui ó e muda coloca esse outro local aqui por exemplo dois minutos de carro um minuto de moto e cinco minutos de ônibus ele vai mostrar para vocês desse jeito aqui ó caminhando a pé quanto tempo levaria 8 minutos beleza e aqui você pode estar fixando também ele mostra a distância que o tempo que vai demorar para você chegar pessoal esse foi o vídeo de hoje foi um tutorial um pouco completo aí né a muita das vezes pode até parecer ser um pouco complexo para você que tá iniciando agora tá aprendendo baixar o google maps ea usar ele mas com o tempo você vai pegar as manhas vai pegar o jeito aí para estar usando esse aplicativo beleza esse foi o vídeo de hoje tá não esquece de se inscrever e deixar o seu like tamo junto aquele abraço e até o próximo vídeo